A destruição de Bolsonaro e Michele tá muito perto de acontecer porque o ex-presidente tá atacando a sua esposa usando o filho, o Flávio Bolsonaro. O Bolsonaro sabe que ele vai ficar inelegível, ele já dá como certa a cassação. Mas ele também percebeu a ascensão política de Michele. Só que ele não quer que a esposa seja a herdeira do bolsonarismo. Então o que ele tá fazendo? Forçando a candidatura do Flávio Bolsonaro à prefeitura do Rio de Janeiro, já preparando para 2026. Porque o Flávio como candidato, ele cresce no PL e dá uma bafada no crescimento de Michele. Ou seja, o Bolsonaro, ele está tentando, entre aspas, manipular os dois, o Flávio e Michele, jogando um contra o outro. Isso não vai acabar bem. Na sua opinião, eles vão se destruir? Nesse conflito entre Michele, Bolsonaro e Flávio, quem vai se sair melhor? Deixe o seu like se você quer que a família Bolsonaro acabe ruindo e se inscreva no canal. O conflito do Eduardo, do Flávio, da família Bolsonaro com Michele, como um todo, é inevitável. A gente tá falando isso há muito tempo, porque há uma mudança nesse movimento bolsonarista. Existe um novo bolsonarismo com o bolsonarismo mais antigo, radical, do Bolsonaro. Então eles vão acabar, inevitavelmente, tendo um conflito. O novo bolsonarismo, menos radical, com o bolsonarismo antigo, que tem as lideranças tradicionais, como a família Bolsonaro. E esse novo bolsonarismo, nós temos Michele, que é uma liderança muito, mas muito menos rejeitada do que o Bolsonaro. E o próprio Tarcísio de Freitas também. E vocês sabem que nessa disputa por poder, eles vão acabar se conflitando. Como eu já expliquei, o Bolsonaro tá fora também da política, ele tá acabado. Link aqui no card pra que você entenda esse movimento, pra ter mais detalhes e entendimento nesse vídeo. E o Bolsonaro, ele admite que ele não vai conseguir liderar esse movimento, porque ele tá fora da política. O Bolsonaro sabe que vai ser caçado pelo TSE e vai ter os seus direitos políticos suspensos. Por conta daquela reunião que ele fez com os embaixadores e outras questões mais. Porque o Bolsonaro, ele vai ser caçado pelo TSE pelo conjunto da obra. Link aqui no card também, já expliquei isso. Só que mesmo sem o Bolsonaro ser caçado, ele tem uma rejeição tão grande que o inviabiliza para qualquer tipo de disputa em cargos executivos. Ah, mas ele foi muito bem votado. Ele foi muito bem votado em 2022, mas a rejeição dele é tão alta que inviabilizou a vitória diante do Lula. Fora que agora existem trocentos outros problemas, como no caso, as joias. Era pro Bolsonaro ter voltado para o Brasil agora no mês de março. Essa era a expectativa dele. Só que veio o caso das joias, todo esse escândalo, a defesa do Bolsonaro patinou completamente, estavam muito apreensivos com o que poderia acontecer e eles começaram a ver o Michele tranquilamente passando ilesa por toda essa crise. Se o Bolsonaro voltasse agora para o Brasil, haveria um turbilhão tão grande em torno dele, que ele ficaria completamente assodado de perguntas e questionamentos que precisariam ser feitos, não somente pelas joias, mas por vários outros problemas que foram se acumulando. Então o Bolsonaro tem a previsão para voltar em abril. Por que em abril? Porque é quando há a possibilidade dele sofrer uma prisão cautelar por ter fugido do seu local de cometimento de crime. Já expliquei tudo isso, link aqui no card. Só que é óbvio que o Bolsonaro nos Estados Unidos abriu espaços para as outras lideranças, no caso Tarcísio de Freitas e também Michele Bolsonaro. Essas lideranças, elas começaram a ascender retirando poderes e o protagonismo do Bolsonaro e também dos filhos dele. Isso ligou o sinal de alerta no Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, o PL vai realizar uma pesquisa para saber quais foram os impactos de toda essa situação das joias na imagem do Bolsonaro e na imagem de Michele. É esperado que haja uma grande redução do apoio de Bolsonaro no caso das joias. Ah, mas o que pode acontecer, o Bolsonaro, se não cair? Pode ser que não caia o apoio do Bolsonaro. Só que o que o Bolsonaro teme é que o impacto das joias na imagem dele possa ser maior do que o impacto na imagem da Michele. Por isso que o Bolsonaro não gostou nada da inclusão do nome de Michele nessa pesquisa. Porque se for confirmada que a rejeição de Bolsonaro é maior do que a Michele, ele perde todo o protagonismo político e toda a possibilidade de continuar tendo ali qualquer tipo de ascendência política com qualquer figura que seja. Porque essa força do Bolsonaro é importante para que ele não seja preso. Se houver esse deslocamento completo do eixo bolsonarista de Bolsonaro para Michele e os outros candidatos bolsonaristas, os correligionários começarem a orbitar em torno de Michele e não Bolsonaro, aí ele está completamente liquidado. E o que ele pode fazer com relação a isso? Lançar um herdeiro. O herdeiro pode ser Michele? Pode, mas ele não quer. Porque a Michele pode largá-lo, pedir o divórcio e ele vai ficar a ver navios. Então o que ele faz? Ele quer lançar o Flávio Bolsonaro como sendo o seu herdeiro político. Então o que o Bolsonaro está tentando fazer com o Flávio? Está forçando uma candidatura do Flávio para disputar a prefeitura do Rio de Janeiro em 2024. O PL queria lançar o Walter Braga Neto, que foi ministro de Bolsonaro e depois acabou sendo candidato a vice junto na chapa do Bolsonaro. Até por conta de todo um apelo à segurança pública, que é um assunto que tem bastante repercussão no Rio de Janeiro. O Walter Braga Neto falou que ele preferia disputar o Senado por Minas Gerais em 2026 e na reunião do PL na semana passada, o Bolsonaro falou Braga Neto, não. Eu não quero o Walter Braga Neto. E ontem à tarde, na sexta-feira, o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, falou que o candidato vai ser o Flávio Bolsonaro. O que é bom para o Bolsonaro, porque ele já começa a preparar o Flávio até mesmo para 2026. E ele tem um plano com isso. E qual é o plano? Se o Flávio for ser mesmo o candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, ele ganha importância dentro do PL. Óbvio. Claro. Porque é uma capital importante. Talvez a segunda maior capital do Brasil, depois de São Paulo. vai ter que ter dinheiro, vai ter que ter exposição e o Flávio vai principalmente participar das decisões do dia a dia do partido a partir de hoje até 2026. 2026 não, perdão. Até 2024, no ano que vem. Então ele vai ter que sentar, conversar com os diretórios, costurar apoio e vai crescendo dentro do partido, aumentando assim a sua importância. Tendo o objetivo de abafar o crescimento de Michele. Porque Michele vai ter um milhão de reais por mês do fundo partidário do PL para peregrinar pelo Brasil. E o Bolsonaro abriu o outro. O Flávio está sendo escanteado, o Michele está crescendo, então nós temos que abafá-lo. Porque quanto mais Michele crescer, menos prestígio vai ter a família Bolsonaro. Então o que o Bolsonaro está fazendo? Ele está jogando o próprio filho contra a esposa. Bolsonaro está usando o Flávio para abafar Michele. Bolsonaro joga Flávio contra Michele. Porque ele sabe que nenhum filho dele gosta de Michele. E ela também não gosta de nenhum deles. Isso já é uma questão sabida por todos. Eles possuem conflitos. O próprio Flávio está se sentindo desprestigiado dentro do partido porque ele vê que o eixo dentro do PL está com Michele. E ele está ficando escanteado. A imprensa já comunicou isso. Naquele jantar do PL, que o nome da Michele foi lançado como possível candidata à presidência em 2026, o Flávio falou assim, nunca será. Levantou e foi embora. Aí ele falou assim, eu tenho que ir para a minha casa porque eu tenho que receber uns convidados. Ninguém acreditou nessa história do Flávio. Porque está surgindo uma rivalidade dentro do PL, por protagonismo, dentro do bolsonarismo entre o Flávio e a Michele. E o que o Bolsonaro está fazendo? Aumentando essa rivalidade. Ele está jogando um contra o outro. E é inevitável, pessoal, esse conflito acontecer. Porque é o novo bolsonarismo que está solapando o antigo bolsonarismo. E aí, Michele contra Flávio é Michele contra Bolsonaro. E eu, como eu já falei pra vocês, nessa disputa não terá para ninguém. Se Bolsonaro quiser se opor a Michele, ele vai ser completamente atropelado e liquidado pela sua esposa. E aí, Michele contra Flávio é Michele contra Flávio. E aí, eu vou fazer isso.